Olá galerinha, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vim trazer uma dica muito top para você que gosta de fazer edições de fotos para bombar no seu Instagram. Isso mesmo, com apenas um aplicativo e um clique só você não precisa ficar fazendo grandes edições para suas fotos ficarem tops e bombar vou mostrar para vocês aqui algumas que eu fiz como essa, essa aqui e essa aqui olha que legal galerinha! Então se você quer aprender fica até o final desse vídeo mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos porque eu estou amando fazer esse novo formato, aplicativos para edição de foto, edição de vídeo é muito top, então já se inscreve, ativa o sininho e não perca, tá bom? Mas chega de falar e bora para o vídeo! Então galerinha depois que você clicou no link aqui abaixo da descrição e baixou seu aplicativo aplicativo Prequel, eu vou ensinar vocês como fazer as edições então vou clicar aqui nele, ele já vai abrir essa telinha aqui e todas essas edições aqui já vem prontas então se eu quero, por exemplo, deixa eu ver, eu quero essa aqui ela já vem pronta, então eu só dou um clique e coloco para usar aí aqui ele vai abrir a galeria do meu celular e eu vou escolher uma foto aqui que eu tirei no dia, e vou usar, se eu quisesse aqui eu já poderia parar, mas aqui eu tenho a opção de ajustar o brilho você pode ajustar, deixar ele mínimo e aqui você tem a opção de a intensidade, a rotação, o filtro, se você quer muito então você pode ir ajustando, esse daqui já estaria pronto então vamos lá galerinha, eu vou escolher aqui uma edição que já está pronta e vou usar agora aqui é só você clicar aqui ó, usar preset que aí você vai escolher uma foto da sua galeria ou uma foto que você tirou para usar esse preset eu já vou mostrar aqui com a foto, vou escolher essa daqui eu posso ajustar aqui a foto, tá vendo? deixar assim, vamos para os efeitos eu posso aumentar né, o efeito, mas não tanto né você tem essa opção de intensificar e de diminuir é só você clicar em cima e aqui ó, você pode ir ajustando dentro desse filtro você tem duas opções de ajuste essas com a estrelinha aqui já são pagas, tá? e aí você vai encaixando no filtro que você achar que combine mais com a sua foto ai gostei desse ai gostei desse eu gosto de foto preto e branco amei esse efeito aqui ó, eu posso tudo você pode ajustar olha que legal nossa amei e a minha escolha vai ser essa daqui para essa foto e aí como vocês viram na introdução do vídeo você pode brincar com várias formas que você quiser, tá? feito isso é só clicar nessa setinha e salvar e aí ele vai salvar e aí você tem a opção de compartilhar nas suas redes sociais ou salvar na galeria tem esse vídeo também que você pode fazer em formato de vídeo olha que legal aí tem essas edições que eu fiz nessas fotos olha essa aqui, show de bola né fala assim, não vai arrasar aí nas suas redes sociais essa aqui ficou engraçada ficou só no meu dente aí eu fiz a edição ó, para quem trabalha com maquiagem penteado a edição dessas fotos fica top olha como ele realçou aqui a parte do iluminador se você quer destacar o penteado então fica muito legal olha essa foto que linda e aí é só você usar a sua criatividade a sua imaginação e aí galerinha gostaram desse vídeo? muito top as edições, né? façam muito usem bastante se quiserem marque a gente nas nossas redes sociais eu vou deixar aqui no instagram no facebook a gente vai ficar muito feliz de dar aquele coraçãozinho ou aquela curtida tá bom? um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau